Música Juíza Federal Ana Paula Serizawa condena empresário e um ex-presidente da Assembleia por obstrução de investigações. Luiz Rodrigues traz os detalhes. Mourad Aziz foi condenado a 5 anos de prisão no regime semiaberto e mais uma multa de 343 mil reais. Para o ex-deputado Lino Xicharo, a Justiça Federal fixou a pena de 4 anos e também uma multa no valor de 343 mil. A condenação se deu depois que a Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra Mourad Aziz e Lino Xicharo. De acordo com a denúncia, os réus tiveram acesso a informações sobre a deflagração da Operação Cashback, quarta etapa da Maus Caminhos, antes do cumprimento das medidas. Esse fato possibilitou aos envolvidos ocultarem provas e também bens às investigações da Polícia Federal. Eu volto com você ao estúdio. Encerra nesta terça-feira o prazo para que o trabalhador faça opção pelo saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos entender essa novidade com o Tarciso Leime. O saque aniversário do FGTS foi anunciado juntamente com o saque imediato, mas quase ninguém está sabendo da novidade. Já sabe como é que vai funcionar o saque aniversário do FGTS? Ainda não. Queria saber como é que funciona. Não, não sei como é que é não. Eu vim aí para pegar uma informação hoje ainda, para saber se eu tenho dia de receber, né? Basicamente, o saque aniversário do FGTS vai funcionar da seguinte forma. A partir de 2020, os trabalhadores poderão realizar um saque anual das contas. Esse saque não será de todo o saldo, mas de uma porcentagem que vai variar de acordo com o valor disponível. Só que alguns pontos devem ser analisados pelo trabalhador antes de decidir aderir ao saque aniversário. Quem optar pelo saque aniversário, ele, no caso de uma rescisão, ele não recebe o saldo todo, só recebe a multa de 40%. Então, o trabalhador que optar pelo saque aniversário, ele, se for demitido, uma rescisão, ele recebe a multa de 40%, né? Se for sem justa causa. E o saldo dele de fundo de garantia, ele fica recebendo todos os anos nos meses de aniversário dele. Os trabalhadores têm até esta terça-feira para trocar livremente entre o saque aniversário e o saque rescisão. Se decidir trocar a partir do dia 1º de janeiro, será necessário esperar dois anos para retornar ao modelo antigo de saque. A feirante Vanessa Souza Alves, de 29 anos, foi torturada e espancada na madrugada desta segunda-feira, na Feira da Panaí, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Samara Maciel tem as informações. Os policiais militares estavam fazendo patrulhamento ali naquela região da Feira da Panaí, quando eles avistaram uma mulher em uma balsa, sendo espancada e torturada por pelo menos cinco homens. Quando esses homens viram a polícia chegando, eles conseguiram fugir. Entraram em uma voadeira e foram até uma outra área de mata, do outro lado do rio, onde eles conseguiram fugir dos policiais. Essa mulher foi identificada como uma feirante. Vanessa Alves, de apenas 29 anos de idade, ela contou à polícia que estava sendo ameaçada de morte, porque, segundo esse grupo, ela estaria fazendo denúncias contra eles, dos crimes que eles estariam cometendo ali naquela região. Mas a Vanessa disse aos policiais que ela não sabia do que eles estavam falando, que ela não havia feito denúncia alguma. Agora os policiais vão investigar para localizar esse grupo criminoso na Feira da Panaí. Volto com você. E o homem foi executado com 25 tiros na zona centro-oeste de Manaus. É o que você confere no nosso Giro de Polícia. Um homem deficiente da mão direita foi flagrado pelas câmeras de segurança furtando uma clínica do Veralves na tarde deste domingo. Ele entra no estabelecimento por uma brecha na porta da frente e começa a revirar as gavetas dos móveis. A polícia tenta identificar e localizar o suspeito que fugiu a pé. Passa bem o homem de 40 anos atacado com golpes de teçado na tarde deste domingo no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O principal suspeito do crime é o atual namorado da ex-companheira da vítima. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. A Dilson Ferreira, de 20 anos, foi morto a tiros na noite de domingo. Segundo a polícia, homens armados invadiram a casa da vítima localizada na Rua do Esplendor, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Os criminosos atiraram 25 vezes contra o jovem. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Cultura e política ressalta a importância de Arlindo Júnior para o Amazonas. São 18h34 e o Jornal em Tempo volta já já. Soa, 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 soa canoeiro, canoeiro lá, isso, isso, isso.